Música Produção e mixagens no Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música E aí, gente? Beleza? Esse é o quadro que tá de sacanagem, né? O quadro de assuntos relevantes aqui no canal Balde Sacana no YouTube São vídeos todos os dias do Zé Esquadra quase toda hora aqui no canal Então pra não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se Larissa Manoela é convidada para a festa de Junta Biba e celebra A autora Larissa Manoela foi convidada por Maé Jor Que é considerado um dos melhores amigos de Junta Biba Para uma festa durante a passagem do canteiro pelo Brasil A autora é fã assumida do canadense A celebração vai acontecer logo após o show de Junta Biba em São Paulo O canteiro desembarca na próxima semana no país para sua turnê mundial No convite, o rapper escreveu que ficará feliz em vê-la Oi Larissa Manoela Tudo bem? Tudo bem? Fique sabendo que você também vai no Alta Fest Nos vemos nos próximos dias Te espero lá, um beijo Maé Jor Contente, a autora festivou nas redes sociais dizendo Se estou pirando, imagina, obrigado Maé Jor Vamos estar junto para celebrar a sua vinda ao Brasil Vai ser um prazer te conhecer Vejo você lá Esse evento vai ser tudo de bom Até o próximo vídeo Falando 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 O que é isso?